Reclamação e revolta é o que não falta no centro da cidade O sistema de estacionamento Zona Azul está tirando a população do sério Hoje para te tirar dinheiro, aparece empresa de tudo que é campo De tudo que é campo Se isso aqui não fosse uma mina de ouro, não tinha A indignação se dá pelo aumento autorizado pela justiça Que deve ser colocado em prática pela empresa Tecnologias de Trânsito da Amazônia Que administra o sistema Zona Azul a cobrar a tarifa integral de R$ 3,98 Desde 2023, a tarifa do estacionamento é este valor Mas a empresa concede um desconto de R$ 0,48 e cobra R$ 3,50 do usuário A empresa teria dado como justificativa o fato de estar sofrendo prejuízos financeiros Não, ele não vale Porque às vezes a gente coloca rapidinho, questão de minutos Aí você acaba pagando um minuto cheio, a hora cheia Então é um absurdo se aumentar muito O carrinho velho paga um imposto desse alto Eu vou entregar para quem recebe um salário mínimo A Avenida Eduardo Ribeiro é uma das vias mais requisitadas aqui no centro de Manaus Onde as vagas praticamente são poucas Com isso, o motorista precisa esperar para estacionar Além de ter um tempo para o pagamento aqui na Zona Azul Uma situação que deixa a desejar Inclusive, leva o motorista a pensar se vale a pena fazer as compras aqui no centro da cidade Se você deixar o carro ali, aí você vem e já recebe uma multa Mais R$ 11,00 agora, se não me falha a memória E não tem nem carência Todo estacionamento tem 15 minutos de carência Aqui se você descer rapidinho para fazer alguma coisa Tem que pagar os R$ 3,50 hoje Então não vale, é um serviço que a gente não vê Continua como sempre, olha só de flanelinha aí Eles vão embora, flanelinha vem, tem que pagar flanelinha Tem que pagar azulzinho também Então não adianta, não tem, não existe serviço Para o vereador Capitão Carper, autor de requerimentos que pedem explicações sobre a Zona Azul Em vez de organizar o sistema Isso acaba, na verdade, bagunçando ainda mais o cenário Além de não atender a necessidade da população O cidadão, além de ter que pagar a Zona Azul E ter toda uma dificuldade no pagamento ali Que ele tem que ter um crédito no sistema Ele muitas vezes ainda tem que pagar o flanelinha Não tem contrapartida, essa é a verdade Porque grande parte, quase 90% desse valor arrecadado Ele vai para a empresa, para o programa Zona Azul 11% vai para a prefeitura de Manaus Enquanto isso, 0% de melhorias para a população O vereador reforçou ainda que quem estaciona na região do centro Pode até ficar no prejuízo Que muitas vezes o cidadão que estaciona o veículo ali Ele acaba tendo o seu carro multado Ou seja, é muito mais prejudicial ele ir para o centro Porque ele gasta mais para estacionar Do que até mesmo para visitar algum local Ou fazer algum tipo de compras Eu não tenho nenhum seguro embutido nisso Meu carro pode ser arranhado, pode ser roubado Pode ser arrombado Eu sou ameaçado e eu não tenho seguro por isso É incompatível com o que é cobrado Um requerimento apresentado na Câmara Municipal de Manaus Pede a extinção do sistema de estacionamento Zona Azul da cidade Fizemos aqui um requerimento do meu gabinete Aliás, uma indicação ao prefeito de Manaus Para que ele possa extinguir a Zona Azul Já que de fato não tem tido nenhum tipo de contrapartida De melhorias para o cidadão Mas isso tem enriquecido cada vez mais a empresa E esvaziado cada vez a área central de Manaus Pedidos de explicações sobre a contrapartida na Zona Azul Para a população continua sendo apontados na Câmara Municipal de Manaus E aguarda a resposta da gestão municipal Enquanto isso, quem precisa estacionar nas áreas da Zona Azul Continua apadecendo E a�o do Surfro Hoje é um pouco de quanto de evidence à Câmara Municipal de Manaus